O 3º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui em Patos, está realizando alguns eventos em comemoração aos 50 anos da instituição. Ao meu lado, o comandante do órgão, o Tenente Coronel Exaú, vai falar a partir de agora sobre essa programação especial, né, comandante, que começa na quinta-feira, aberto para o público. Próximo às 14 horas, teremos a presença do nosso comandante-geral, justamente para uma solenidade militar, que acontecerá no auditório do Shopping Sebrae. Então, convidamos a todos que quiserem e puderem estar presentes, todas as autoridades, a sociedade civil organizada, todos os militares do 3º Batalhão estarão presentes. E, à noite, né, um evento esportivo, um evento mais aberto ao público, teremos, saindo da Praça Getúlio Vargas, ali, um passeio ciclístico comemorativo ao aniversário do nosso batalhão, onde teremos várias atividades, com sorteios de brindes, etc. E a gente pede a você, né, para que compareça e traga um quilo de alimento não perecível. Esse quilo de alimento não perecível, ele se destinará à entrega às pessoas carentes, né, da comunidade do Mutirão, onde, no sábado, que é o terceiro e último evento celebrativo do nosso, né, jubileu. Então, nesse sentido, a gente vai fazer a entrega dos donativos a esse pessoal na instalação do projeto, né, piloto aqui na nossa região, que é o projeto Polícia na Praça. É uma forma diferente de trazer a polícia para a comunidade, onde teremos algumas ações sociais, a exemplo da distribuição, né, dos donativos, teremos a presença da banda de música para alegrar aquela comunidade, faremos algumas apresentações, inclusive com, estamos fechando uma parceria com o projeto Resgate, né, onde é necessário a figura do cidadão daquela comunidade, ele se fazer protagonista do seu bairro, juntamente com a polícia militar, enfim, serão várias ações, teremos ali cortes de cabelo solidário, então, os policiais que são barbeiros aqui do terceiro batalhão estarão lá para efetuar esse tipo de ação social, então, teremos também a presença de algumas viaturas especializadas para que a criança, o jovem, o cidadão, ele possa desmistificar aquela ideia de polícia diferente, né, que muitas vezes a gente cresce com ela, onde quando éramos crianças, aí diz, cuidado, lá vem a polícia, né, e não é essa a imagem que a polícia militar precisa, né, ter ou que quer ter. Até amanhã, inclusive, tem um evento interno, né, um presente do comando geral aqui para o terceiro batalhão. É o lançamento do projeto Cuidando de Quem Cuida de Você, então, a polícia militar, ela vem com toda a sua infraestrutura de saúde, né, através lá da capital, também aqui, algumas parcerias, então, a gente vai ter tratamento de saúde para os policiais, né, com a presença de médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas, educadores físicos, palestras, voltados à questão da saúde profissional. É isso, agradecemos ao comandante pelas informações, então, tá aí, toda a programação que vai comemorar os 50 anos do terceiro batalhão de polícia militar aqui da capital do sertão. O governo da Paraíba está fazendo o sistema adutor Guarabira-Pirpirituba para garantir água para toda a região do brejo e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. A cidade de Manaíra vai ganhar o Complexo Educacional Sebastião Rabelo com o Ginásio Novinho e muito mais. E para oferecer alimentação boa e barata, o governo da Paraíba entregou mais um restaurante popular agora em Monteiro. Já são 10 em todo o estado. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.